Se você quer um liso intenso desde a raiz, eu vou te apresentar a chapa ideal da Typhi para isso. Essa é a chapa rubi. Ela é ideal para você que está procurando uma chapa para conseguir um liso perfeito desde a raiz até as pontas. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Ela tem uma polegada de tamanho de chapa. Isso é ideal porque você consegue chegar na raiz, em franjas, detalhes aqui do contorno de uma maneira muito mais fácil. E não para por aí. O perfil Max Slider tem outros benefícios. Além de deslizar muito, ele é resistente a processos químicos. Então se por algum motivo a sua progressiva, o seu alisamento precisa de uma chapa que deslize muito, a chapa rubi vai te entregar isso. Ela tem 210 graus de temperatura. E isso é ótimo porque muitos processos químicos você precisa dessa temperatura. Se você tiver uma temperatura maior, você corre o risco de sensibilizar o cabelo ou até mesmo alterar a cor dele. E a chapa rubi ainda tem um sistema de reposição de calor chamado Dual Transmission. Esse sistema garante a reposição de calor e um processo muito mais rápido, um processo muito mais fluido na hora de você fazer o seu liso ou a sua modelagem. Conta com 3 metros de cabo que dá muita liberdade no seu manuseio e ainda tem um gerador de íons que garante brilho, maciez e um cabelo sem frizz. Gente, e olha como o design dela é extremamente funcional. Esses cantos arredondados facilitam muito na hora de fazer a modelagem. O apoio para os dedos é extremamente confortável. Aqui na parte de trás nós temos o botão de liga e desliga e na parte frontal nós temos o LED indicador de funcionamento. Fala se a chapa rubi não é a chapa ideal para você que busca um liso perfeito desde a raiz até as pontas. Fala se a chapa. 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 O que é isso?